Ao contar de 5 em 5, a partir de 179, por que números passaremos? Vamos fazer isso. Começando em 179, vamos contar de 5 em 5. 179 mais 5 é igual a quanto? 179... Uma forma de fazer esta conta é assim. 179 mais 5 é o mesmo que 179 mais 1 e depois mais 4. Adicionei 1 para obter 180. Então, esta parte é igual a 180. E isto é o mesmo que 180 mais 4, ou seja, 184. Vamos continuar. Começamos em 179, depois passamos para 184. Depois, se quisermos adicionar 5 a isso, 184 mais 5, adicionamos 5 na casa das unidades. E obtemos 189. Se voltarmos a adicionar 5, vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos aqui. 189 mais 5 é o mesmo que 189 mais 1, mais 4. 189 mais 1 é 190, mais 4 é 194. Então, aqui fica 194. Se adicionarmos mais 5, obteremos 199. Limitei-me a adicionar 5 a este 4 na casa das unidades. Se voltarmos a adicionar 5, vejamos. 199 fica 199 mais 5, que é o mesmo que 199 mais 1, mais 4. 199 mais 1 é 200, mais 4 é 204. Vamos lá ver quais destes números obtivemos. Obtivemos 184, 189, 186 não, 194, 199 e 204. E já está. O que ? Não vamos lá. Vamos lá.